Tá vendo tudo essas coisas que eu ganhei aqui? Foi abrindo caixa na internet. E aí, rapaziada? Beleza? Eu sou a Ana Fiorini. E esse aqui é mais um vídeo do canal. Recentemente eu fiz dois vídeos atrás que foram abrindo caixa na internet. Um vídeo eu ganhei um Macbook e no outro vídeo eu ganhei um iPod Pro. Eu não sei se é esse nome. E mais um Apple Watch. E tá aqui na minha mesa. Tudo certinho. Esse aqui é um Macbook pra vocês verem que não é de mentira. Que eu vou abrir aqui pra vocês, ó. Ó a minha foto. Vai, Bê. Tá todo estiloso. Eu ganhei esse Macbook abrindo caixa lá no site da Genit. Eu ganhei esse Apple Watch da última vez que eu abri caixa lá também, ó. E pra vocês verem que é original mesmo, tá ligado? O negócio é... é quente. E essa outra aqui que eu ganhei um iPod Pro que não é aqueles iPods comuns. Esses daqui é os iPods mais caros. E eu ganhei abrindo caixa lá no site da Genit. Que é o site que eu vou deixar o link na descrição. E eu sei que vocês gostam porque tem comentário no meu canal falando assim, Ana, abre mais caixa da Genit. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui pra poder abrir... Eu sei que ela é meio azarada nisso. Porque eu já vi você abrindo caixa no vídeo do Léo. Vamos ver se você vai ganhar alguma coisa. Trouxe a Dani pra poder abrir caixa comigo. Nossa... Cabelos aos ventos? Não, na verdade, ó, me alto como o dele. Você falou, você vai abrir as caixas. Aí o do Léo não ganha quase nada. Tá, então vamos fazer um combinado aqui. Ahn. Eu tenho sorte. Ahn. Eu já ganhei celular, já ganhei coisa. Só que daí eu escolho querer ou não querer. O que eu ganhar, meu? O que você ganhar, seu? Tô lascada. Fechou? Fechou, se eu ganhar alguma coisa boa dessa vez. Então vamos começar a abrir caixa, ó. Eu vou começar a gravar a tela. E eu tenho a quantia de 1599 diamantes lá no site da Genit. Pra poder abrir caixa. A gente vai poder abrir muito, né? Acho que vai ser tipo uma das mais longas que vai ter. Porque eu vou abrir muita caixa. A gente pode abrir caixa cara. É isso que eu quero. Só fazer cara. Então fechou, então. Bora abrir caixa. Então, vou começar a abrir caixa. E eu vou lembrando vocês. O primeiro link da descrição é do site da Genit. Se você tem vontade de abrir caixa e ganhar, tipo, coisas boas. A gente tem três chances aqui dentro. Você abre uma caixa. Pode vir um cabo. Pode vir uma capinha de celular. Como pode vir um iPhone. Você já conhece bem aqui, né? E já prevendo que algum de vocês vão perguntar qual moeda que esse site utiliza. E eu já vou falar aqui pra vocês. A moeda que a Genit utiliza, ela se chama Gens. Cada Gen equivale a uma Libra Esterlina. Ou seja, um Gen, uma Libra Esterlina. Cinco Gens, cinco Libras Esterlinas. Dez Gens, dez Libras Esterlina. E assim por diante. Então o mesmo valor da moeda da Libra Esterlina vai valer um Gen aqui no site. Então vai ser sempre esse valor. Uma Libra Esterlina equivale a um Gen. Então a gente tem mil quinhentos e noventa e nove diamantes pra fazer. É muita coisa. Pô, pode ir primeiro? Pô, pode ir. E tudo que eu ganhei as coisas foi da Apple. Então vamos abrir a primeira caixa que custa R$49,90. Tipo, pode vir um iMac. Pode vir um iPhone 12. Ai, eu queria um iPhone 12. Tipo, pode vir qualquer coisa que tá escrito aqui. Das outras vezes eu ganhei isso aqui, ó. Apple Watch Series 5. Só que eles mandaram pra mim o Series 6. E o iPod Pro. Que é esses dois aqui. Como a gente pode ganhar também um suporte pra celular. Então vamos abrir. Ai, meu Deus. Tipo, uma vez minha ou uma vez sua? Uma vez sua, pra não dar briga. Então vamos dar a preta. Então vai, vou na caixa doido. Rápido. Não quero. É o negócio de carregar. Carregar, não quero. Ó, a gente gastou tipo R$49,90 de diamante. Mas a gente pode pegar R$35 de volta. Vou pegar de volta. Mas ó, podia ter vindo quase que ver esse novo iPod. Nossa, é bonita, hein? R$1300. Hermes. É lá que é isso. Ah, agora sou eu, né? É. Já que nós não, né? Já que você tá com um diamante, eu vou no relógio. 300 diamante? É, vai, vai. Vamos ver, eu nunca abri esse. O que que ele pode vir? Vamos ver. Vamos ver. Nossa. Rolex. Ah. A Apple Watch também pode vir. O telógio. Ó, o Galaxy Watch, que é da Samsung. Três de compensa? Compensa, vai. Abre aí, vai lá. Tá, já tá pedindo pra gastar, vamos gastar. É, hoje nós tá podendo. Um, dois, três. Minha mãe mandou. Vou no três. Para o engenho. Se eu abri devagarzinho, pode abrir rápido. Não tem coisa boa. Claro. Que eu acho que é. Ah, veio no diesel. Você gastou R$290,00, mas dá pra recuperar R$160,00, é da diesel. Ah, eu não quero. Então pega o diamante de volta. Eu queria ser da Nike. Bonita, hein? Então eu... Eu acho que eu tenho vontade desse negócio do relógio agora, que eu ganho um Apple Watch. Vai, vou gastar mais R$300,00. Invejoso. É, nós tem bastante. Mas se não tivesse tudo isso, a gente não ia gastar, não. É. Então vai, de novo. Bonita, bonita. Não, não. Não. Uma vez tem que ser. Não, tem que... Ah! Mil diamantes! Top! Aqui, não. Vou pegar o diamante. American Classic Brothers. Não sei, deve ser um bom. Porque quando abre e fala... Porque é bom. Ó, pra vocês terem uma ideia, que o Apple Watch Série 6, que é esse que eu tenho aqui, é 400 diamantes. Esse daqui é 1036. Na iPad de volta, não é esse? Ah, pega. Pega o diamante. É, pega o diamante, porque... Você tem um relógio, você não... É, não vou usar esse daqui. Parece de velho, né? Ah, eu gostei. Mas, mano, a gente gastou, tipo, 300 diamantes e pegou 1.000 de volta. Ó, quanto pra vender agora? Quanto, ó? Vamos pegar o diamante de volta? 2.000! Ah, agora foi, vai. Vai, vai, eu sei. Foi bom. Ah, eu tenho muita sorte. Não, eu pio zero, velho. Vamos ver. E se eu ganhar alguma coisa que eu vejo que eu posso dar um presente pra você? Tá. Tá? Pode ser a mesma coisa pra você pra mim. É. E o jeito que eu não ganhei nada, eu te dava com o dinheiro, né? Nossa, esse é a F-White, é muito bonito. Ah, eu tenho esse, ó. Eu tenho esse, tem isso. Só que não é F-White. Então, não precisa de diferença. Tá mais barato. Nossa, só tem coisa massa, tá. Se vir uma meia, já tá bom. Ah, ainda pode abrir caixa cara hoje, né? É isso, qualquer coisa. A Brina, acho que vai ser esse título, a Brina, as caixas são mais caras. Vamos lá, dois. Para com o cerno. Uma cueca! Você ia olhar você? Ah, vai, dá de pra gente pra mim. Não, olha, tinha o outro... Ah, é de mulher, é de mulher, ó. É mesmo, é que que é isso? É tipo uma garcinha da hora. Não, não, quer não. Quer não, eu vou pegar o diamante de volta, então. Vai quase que vir um negócio valioso aqui, né? Não, vou quase. Nossa, mas ela é legal. Olha, eu vou abrir outra caixa da época, que eu tenho sorte nessa caixa aqui. Tipo, quando eu abro, faz tan 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 tan, que é um negócio bom. É muito qualquer. Tan 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 tan. Vai na três, vai na três de novo. Você abre a caixa muito rápido. Olha lá, mais um. Dez pra mim, meu amor de Deus, não tenho nada. Você quer um? Quero. Olha lá, eu ganhei um Apple Watch que veio da outra vez pra mim. Eu posso escolher, tipo, pegar 309 diamante ou pegar um... Não, eu saco muito dinheiro, pegue o... O relógio. É, depois você vende pra mim. Eu dou de presente pra você. Tá bom, então eu vou aceitar, vai. Pode ser? Vai. Então... Ai, meu Deus do céu. Então, order, daí você pede order e coloca... Mas você viu o que era o outro da direita? É verdade, ó, podia ter vindo um negócio, um suporte pra TV, Apple TV, que custa 25 diamante, ou um iMac de 2.000 diamante. Quase, passando por... Não tem sorte, mano. Então, quando você ganha o produto, você coloca em order aqui, confirma, e ele vai lá pro seu negócio de envio. Pronto, confirmado o envio. Sou eu, né? Nossa, agora eu tô devendo, parece um negócio pra você. Parece que agora eu tenho que achar alguma coisa legal pra te devolver. Ahn... É, por favor, né? Não, tô louco. Pronto, acabou de ganhar meu Apple Watch. Ah, mas eu acho que vou tentar ler de novo. Ai... Ó, tem coisa pra casa. Posta, não. Coisa de PC Gamer, que é caro também. Mas é mais... Se você ganhar um negócio desse aqui, eu vou ficar feliz. Vai. Se ele quiser me dar um presente, né? Ó, pode vir uma tela, pode vir uma RTX, uma... Mas parece que eu vou querer pra mim? Coloca lá, qual que é a placa de vídeo, que é mais cara? Uma RTX 3080, das novas. Não entendo nada. Não? Não. É da nova geração, da NVIDIA. Da GeForce. Você não entende? Então vai, vai. Tem uma coisa pra mim, vai, por favor. Se você é um mouse? Claro. Não entendo nada. Olha, tá, vai. Olha, eu vou pegar de presente pra mim, então. Que boca, hein? E você não falou que era um computador? Porque eu não... Ah, mas acho que... Ah, não. Mas o mouse eu já tenho. Tá bom, vai lá. Mas é... Quando eu joguei com o Leo, o Leo só pegou coisa massa E eu só peguei cabo, peinário Então vai, até agora a Dani o que ela pegou de melhor foi um mouse E eu peguei um Apple Watch série 5 Olha, eu tenho bastante sorte aqui nessa da Samsung Que pode vir tipo um Galaxy S20, um Galaxy Note 10 Ou pode vir também tipo um adaptador tipo C ou uma película, sei lá Mas é bem baratíssimo, 14 mano, tem 2 mil diamantes ainda Dani Vou abrir essa 2 aqui Nossa Nossa, um protetor de lente Ah, vai tomar uma zoia Mas ó, ficou quase um Galaxy, quase Quase vai Eu quero pegar uma roupa cara, vamos ver É, tem Supreme Isso aqui Faz 20 diamantes, ó Não, porque as vezes pode vir um bagulho da Luz que toma Então vai Nossa, tem coisa legal aqui É tipo, nós não vamos conseguir essa 2 de diamante Ah, eu consigo Vou no 2 Cueca Que que é isso? Que que é isso? É, cadarço colorido Olha, os 2 era legal Não, não é Não quero guardar essa não, vai Vai Minha vez agora Nossa, Dani, não ganha nada Nada, velho Ó, tá Supreme aqui ó, de 49 Nossa, é Fazer que vir umas coisa boa Uma mala que custa caro pra caramba Eu quero uma mala Uma luva Tem que fazer o tan 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 É isso Se eu quiser Nossa, ele exige muito rápido Não 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 Seis centos e oitenta diamante Esse eu queria Porque da outra vez o Leal não ganhou esse Eu ganho, mano Eu tenho muita sorte Ah, pega esse, pelo amor de Deus É uma coisa da Supreme Achei lindo Vou pedir então Então, vou pegar Então, a gente tá no... Que que a gente ganhou aqui até agora de bom? É todo seu? Eu vou ganhar uma coisa muito massa que eu vou te dar Quero ver Que diamante não tem pra gastar Então, vamos pedir, ó Coisas valiosas que a gente ganhou agora Uma Apple Watch E agora essa blusa aqui que é da Supreme Tipo, não é qualquer blusa, sabe? Ela é bem confirmada Pronto Top A gente podia trocar ela por... Seis cento diamante Ai, eu tô com relógio e uma blusa E você com uma alça Parece que eu ganhei os dois Mas tá Presente é presente, vai É isso aí Eu não vou... Não vou decidir na sua caixa aí, ó Então, vai Vamos desse aqui, ó Adoro fotografia, essas coisas Mano, ó Se eu ganhar esse aqui Tá top É uma A6600 Ah, tá top? Eu vendo? Pelo jeito que a Daniela vai ganhar um... Kit de filtro, tá vendo? Ou um cartão de memória Vou num... Cartão de memória Já vi daqui Pobre Rafa do Altê Que que é isso? Foi da musiquinha Mas é 42 diamante É um tripé Fui enganada? Parece que só tocaram a musiquinha de Dó do C Eu peguei o diamante É Então a gente tá nas duas coisas ainda, boa É O mouse eu devolvi também Ah, você não viu? Então eu tô com duas coisas boas e você é zero E lembrando, ó Primeiro link da inscrição É só você ir lá, fazer o seu cadastro, comprar seus diamantes E fazer igual a gente tá fazendo aqui Abrir caixa E lembrando que se você for comprar a moeda aqui do site Os genes Uma libo esterlina é que vale a um gen Dez libo esterlina é que vale a dez genes E assim por diante Então bora abrir mais caixa Ó, vamos aqui nos sneakerloves Que é... Tipo pessoas que gostam de tênis Só tem... Nossa, que bom to na doida é essa? Gostei dessa Da riboc? É Nossa, aqui tem coisa cara, viu? Ah, pê A gente tipo, nunca pode chegar pra um fãs É um tênis Ah não, tá louco Tá bom, né? Tá top Parece que eu vou fazer Dan 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 de novo Ah meu Deus vai Se te critical faz ou eu dou ele pra você Se você gosta Parece que eu estou saindo garei no música Ó o movimento É um Converse É uma últimaова São Okayo소 Mas que eu vou pegar o diamante de volta É, então vai Ah, minha mãe tem bastante tênis Ah, eu quero nessa caixinha também Vai 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 Converse cá da coisa? Como é o nome? Awesome Awesome Also feta nesse!? Lá em cima aqui, ó Mas pra sim resolution Aqui ó, isso 1 É tirando nesse parece que ficou com o mesmo tanto de diamante vamo ver, vou no dois e o errou já era ah bonito, pra caramba ah, o Nike, esse o Renato tem um marrom desse vamo pegar, vamo pegar tá, então pega então, diamante é isso aí, é pra pedir confirmar, nossa, daí não consegue ganhar nada é muito bom, ô louco, um tenão desse tá tão pra mim, tena, e eu gosto? não, meu tênis agora eba, nossa, mas eu gosto dele não, é meu eu vou de novo na Nike, eu acho que isso aqui eu to, to vou te deixar com aquele tênis preto que vai que você ganha uma legal aí ah, é meu daí agora sei que eu vou ganhar um negócio legal agora eu to sentindo eu ia no 3 se fosse assim eu falei no 3 mais uma carcinha, não quero não vai, vai, você eu vou no da Apple agora, tá vou nem olhar, que é pra dar sorte vai vir uma TV tripé, Jesus deixa eu ver aqui de novo ah, então eu vou copiar você vamos ver aqui 3, 2, 1, minha mãe mandou eu escolher esse daqui mesmo nossa, sim a capinha não ué, vamo ver eu vou numa diferentona agora eu vou de bolsa, adoro bolsa tá, adoro bolsa de 4 mil? eu quero de 4 mil da Chanel vai, Dani vou dar um vem bolsa de bolsa ah, não eu vi que o toquinho foi bom, mas é 80 diamantes ai, eu vou pra praia, o primeiro que era? uia, era aquela e tinha outra aqui ó, esse aqui é de, ah não, esse aqui é 25 esse aqui é 25 e esse aqui é 4 mil ah, não, não gostei, vou com essa bolsa de bolsa eu vou, eu vou pegar uma de bolsa de novo ai se eu ganhar vai ser seu presente outro? então vai do jeito que você é sortudo pega eu vou falar que você pega as coisas mais caras pra mim 1, 2, esse aqui vai outra bolsa pra atras ah, esse aqui é bolso de bambu isso aqui, não quero não sério vai, vai ó, o que que é esse rondon? não, esse? é, coisas aleatórias quero ir não, vou ganhar pra mim tchau vou montar um conteúdo pra minha irmã uma cadeira cadeira de jogar, mas no chão ah não, vamos pegar o nossa, dano do céu, pelo amor deus nunca mais chame o que você acha que eu quis participar? cadê? eu quero uma caixa cara ah, pega do streamers, é diferente é, vai que ganhou um vídeo pra fazer uma live, né? vai, e que você é sortudo? 3, na caixa 3 suporte, não quer suporte não quer coisa boa vai, vai, vai abre uma caixa cara agora mais cara, é do relógio eu vou dar isso aqui de novo eu to doido pra ganhar um tênis vai, escolhe uma caixa que tem uma coisa dentro ah, camiseta ai não, não quero essa camiseta não ai meu Deus, ta acabando já tipo, tem muito diamante, não tem mano, eu quero muito que ela bota lá de hipoque agora vem agora então então vai, 3 3 ah, bonito bonitinho, né? da puma, né? mas você já tem um jogo, eu não vou querer isso eu também não vou dar presente mais pra você não vou levar eu? você tira a bolzinha últimas coisas, vai 2, 2, vai, vai, vai vai fechar logo tem dúvida que agora vou na hipo então vou na caixa 2 3 ah, não, não então vou de novo tentar ver o tênis o cara é aquela bota doidona mas é muito difícil de vir ah não, tem que conseguir, vai 1, Deus ta falando pra mim que é 1 outro puma agora é minha vez, eu só vou nessa caixa da Apple tudo que eu ganhei foi daqui outra capinha você só tem a ultima você só tem a ultima vai, ultima vai, vai, por favor 1 se você quer quando eu vou dar 1 na hora o iPhone ou o iPad não, agora acabou a chance parece que ia tentar até conseguir é então vai, agora vou tentar até vou tentar até dar alguma coisa boa vai to sentindo outra adaptador, meu Deus do céu é boa, né? eu já vou abrir aqui já é só clicar aqui e já abre outra já ah, mas aqui é massa tem que deixar eu tentar eu sou sortuda vai, já descanei isso aqui de novo? vai, vou abrir vai, vai, já abre esse até dá alguma coisa boa, né? vai, vai tem um monte de diamante então vamos gastar tudo, vai suporte? não, ó, deixa eu... eu vou conseguir, ó vai na fé, duas, ó ela gastou todos meus diamantes mano ai, vai 3 3 3 3 3 ela me faliu não, ó ganha uma coisa você fala que ganhou é Paulo, você vai jogar na minha cara que você me deu duas coisas isso, isso, isso vai 2, esquerda é agora, é na 2, ó 3 3 vai, vai, por favor ae ae o que é isso? é um tablet da apple caraa ai ó, viu? até que fina ah, pelo amor de deus olha e esse tablet eu deixo em você é 600 e pouco de diamante não, mas você me deu dois presentes uma blusa, um tablet e um Apple Watch não, eu com um relógio e... a blusa é que, eu sei que cê é saquinha cê gosta desses trecos de... adoro, eu tô pra minha irmã isso aqui top, top, então é bom pedi então Opa, agora é esse dia, aonde que ela vai fazer mais? Não, agora ela tem mais 970 pra não gastar Aí tinha no começo do vídeo Mil, mil e pouco diamante, né? É, depois ela subiu pra 2 e pouco Conseguiu mais coisa A Dani mais gastou do que ganhou O que eu ganhei é o que valeu Aí depois no final ela fechou com chave de ouro Esse aí, ah, esse aí pede que vocês estão vendo aí na tela E eu fico devendo dizer o que? Um Apple Watch e uma blusa da Supreme Isso, só faltou aquela botinha, né? Aí você não vai tentar, você não vai tentar jogando aqui em off Então é isso, mano Não, não, foi bom, foi bom Um iPad, mano, não se ganha um iPad todo dia Nem todo dia Nunca Então é isso, mano, vou deixar o vídeo por aqui, se você gostou Já vai deixando o like esse vídeo aqui, abrindo caixa No site da Genity, né? Eu vou deixar o link na inscrição Pra se caso você quiser, vai lá, abre o seu cadastro Compre os seus diamantes e eu tenho certeza Que você vai ganhar alguma coisa da hora, demorou? Só não chama Dani pra gente jogar aqui É sim, é sim Então é isso, valeu, falou aí